Toda força negativa contra a tua vida está sendo repreendida. Toda força que está trabalhando por trás dos bastidores para te ver triste, cabisbaixa, dele que apare, tu me neblai. Deus está dizendo assim, estou jogando para longe. Olha, te prepara. O Senhor te trouxe aqui para te dizer. A força negativa está sendo jogada por terra. E você não vai ter pedra de tropeço mais para atrapalhar você chegar nessa vitória. Te prepara. Deus está dizendo assim, sossega teu coração. Porque o que é negativo eu vou jogar por terra. Porque chegou teu tempo de se alegrar. Te prepara. Não sai da posição. Não sai do lugar. Porque o Senhor está dizendo assim. Eu te trouxe para que tu entenda que eu ainda zero pelas promessas na tua vida. Abra a sua boca. Levante a sua cabeça.